Olá, Paz do Senhor! Seja bem-vindo à página de informações para salas de aulas presenciais. Que bom que você deseja ter um núcleo de nossa escola em sua localidade. Veja como é fácil. Em primeiro lugar, você precisa de ter no mínimo 10 alunos para iniciar os estudos. Você determina os dias das aulas, aconselhamos uma vez por semana, e continuo em uma sala que deseja somente para aulas, podendo ser, no caso que não tenha, a própria igreja. O professor será um dos nossos alunos em sua localidade. Assim que você começar a conversar com interesse, estaremos buscando alguém que seja apropriado para tal. Para cada aluno, você receberá o valor que inclui a apostila impressa, o valor da aula do professor e os outros custos possíveis que serão apresentados na época. O que oferecemos? O professor de sua região, o material impresso das aulas, entregue na época do desenvolvimento. Acesso de cada aluno na plataforma para complementar seus conhecimentos com o curso que está sendo ministrado em sua unidade. E suporte a todo o desenvolvimento do projeto. Podemos conversar para saber mais detalhes de suas necessidades e tirar suas dúvidas, que possam ter diretamente no meu WhatsApp. Todo o projeto de divisões de aulas em andamento será analisado e repassado em nossa conversa. Estaremos constantemente monitorando o desenvolvimento do professor e a receptividade dos alunos durante o curso mensalmente. Vamos conversar? Le aguardo agendando um dia e uma hora no meu WhatsApp. 11 94 806 8714. Continue navegando. A paz do Senhor! A paz do Senhor! A paz do Senhor! O Senhor! Abba-nos! A paz do Senhor! Vá-t advanced tools del curso?